Oi, amores! Hoje eu vim aqui fazer uma tag pra vocês, que é a tag dirigindo. Sim! Então vamos lá, vou aproveitar que eu tô aqui no estúdio, o Max veio provar o figurino aí pro novo filme que ele vai fazer e eu vou responder para vocês essa tag. Então, deixa eu achar ela aqui, que eu anotei as perguntinhas. Então tá bom, vamos lá, rapidinho. Com que idade você aprendeu a dirigir? Gente, eu aprendi a dirigir com uns 14 anos. Com 16 anos eu já tinha meu carro. Sim, gente, não façam isso, mas eu já tinha carro e eu já dirigi assim pra tudo quanto é lado. Não sei se é porque eu sempre fui muito grandona, ninguém achava que eu era criança, né? Mas eu sempre dirigi super bem, eu dirijo desde os 14 anos, eu aprendi a dirigir com 14 anos. Aprendi a dirigir bem cedo mesmo. E sempre gostei de dirigir também. Quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Ah, isso depende muito, né, gente? Eu tenho uma tia que é super barbeira e eu tenho um amigo que, nossa senhora, então como é que a gente vai saber? Eu acho que você, pra dirigir, você tem que dirigir com bastante atenção, com... Eu acho que a mulher, ela tem mais atenção na hora de dirigir. Wait. Três. Qual o carro dos seus sonhos? Ah, é uma Range Rover. É o carro dos meus sonhos. Quatro. Você se maquia dirigindo? Não, gente, eu não me maquio dirigindo, acho que eu nem sei como seria isso. Não consigo me maquiar dirigindo, não. Cinco. Já sofreu algum acidente? Sim, já sofri dois acidentes de carro, sendo que um foi muito grave, mas nenhum dos dois eu tava dirigindo, eu tava no carona. O segundo, eu não estava de cinto de segurança e eu voei pra fora do carro. Eu perdi a pele quase toda da minha perna direita, eu perdi um dente aqui, eu tive um corte no rosto, cortei os braços porque eu rolei no asfalto. Isso eu devia ter uns 19 anos nessa época, fiquei bastante tempo no hospital, tipo, acho que quase umas duas semanas no hospital e fiquei toda ralada. Minha sorte é que eu não quebrei nada, gente, mas eu me ralei inteira. Alguma vez o freio do carro já falhou com você? Não, comigo não. Você dirige de salto? Dirige, se eu estiver indo pra uma festa, alguma coisa, mas eu não gosto de dirigir de salto, prefiro dirigir sem salto. Que sapato você usa? Usou a última vez que dirigiu? Ah, com certeza foi uma bota, porque eu tava de carro ontem e eu tava usando bota. O que você acha das pessoas que dirigem após ingerir álcool? Assassina, essas pessoas deviam ir pra cadeia. Eu acho que uma pessoa que bebe, pega um carro e dirige, ela tá com uma arma na mão. Infelizmente eu vejo no Brasil muita gente que dirige, atropela, tá alcoolizado e, cara, nada acontece com essas pessoas. Chegam a matar vidas e tão lá, continuam dirigindo, pagam lá uma fiança e saem. Eu acho super errado, super errado. Eu acho que você tem que ter muita consciência quando você tá com o carro na mão. 10. Que dica você deixa pra quem quer tirar a habilitação? Bom, gente, eu tirei a habilitação no Brasil, quando eu tinha 18 anos, e tirei agora na Inglaterra, vai fazer dois anos, porque aqui a gente dirige do lado direito, né? Eu acho assim, tirem, gente, dirija, porque é muito bom, é muito gostoso e te dá uma liberdade imensa. Você vai pra onde você quiser, você não tem que ficar esperando por ninguém. Então eu acho que vocês têm que tirar a habilitação de vocês, sim. E não fiquem com medo, não. Você tendo segurança no volante, você tendo segurança você mesma, sai tudo certinho. Então, um beijo, fiquem com Deus. Essa foi a tag de dirigir e até o próximo vídeo. E não fiquem com Deus.